A Assembleia da República aprovou uma lei que penaliza quem, sem motivo legítimo, matar animal de companhia e agrava as penas aplicáveis a quem lhes causar sofrimento ou quaisquer outros maus tratos físicos com especial crueldade. Para este efeito, também se consideram animais de companhia aqueles que se encontram em estado de abandono ou herrância. Esta lei agrava a pena no caso de abandono, se daí resultar perigo de vida. Os responsáveis por maus tratos ou pela morte destes animais ficam impedidos de ter animais de companhia durante seis anos. Caso haja evidência da prática de crimes de maus tratos contra animais de companhia, As entidades responsáveis, incluindo os municípios, devem desencadear os meios para proceder à sua recolha. Esta lei entrou em vigor a 1 de outubro de 2020. Mais vídeos em parlamento.pt